E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui é quem fala, Norberto, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês promoção na PSN da Nanko Bandai e também da Ubisoft, como vocês podem ver. Teremos aqui também informações sobre o novo The Surge, Horizon Chase, o novo Crash, tem coisa pra caramba aqui nesse vídeo. Então vamos começar logo com as promoções. Primeiro, falando da promoção da Ubisoft, galera, porque, como vocês podem ver, tem vários jogos em promoção. Tem aqui o South Park, a Fena que abunda a força por 99, tem Star Trek, tem Assassin's Creed Origins por 133, Eagle Flight, que é aquele jogo lá de VR, né, cara? Você se sente uma águia. É bem interessante o jogo, mas você tem que ter o VR, né? Mas, de qualquer forma, tá aqui em promoção também. Tem o Dead Vision, tem Just Dance, tem For Honor, tem muito jogo da Ubisoft aqui, tem Rayman também. Aproveita essa promoção caso você queira pegar algum game da Ubisoft, ok? Link pra promoção aqui na descrição, tem preços bem legais aqui, com jogos muito bacanas também. Assim como também a promoção da Nanko Bandai, ou Bandai Nanko, que traz jogos aí como Dragon Ball Xenoverse 2. Infelizmente, inclusive, não tem o FighterZ, tá? Eu já dei uma procurada aqui pra comprar, mas infelizmente não tem, tá? Mas, olha só, o Naruto Poodle Ultimate Ninja também tá aqui na lista, tem Digimon Story Cyber Sleuth, eu acho que é assim que se fala, também tá aqui na lista. Tem Dragon Ball Xenoverse 2, o Season Pass e o conjunto de pacote. Também tem aqui Dragon Ball Xenoverse, tem vários jogos da franquia Dragon Ball, tem Naruto também. Então, cara, se você quiser aproveitar esses jogos da franquia, da franquia, na verdade, Dragon Ball e da franquia Naruto, aproveita essa promoção da Nanko Bandai, tem aqui One Piece também. Acredito que esses jogos aqui é pra quem gosta de anime, né, cara? Então, aproveita aí caso você tenha um PlayStation 4 ou um PlayStation 3 ou também um PS Vita. Como tem aqui esse jogo que é o God Eater 2 Rage Burst, que tem pra PS4 e PS Vita. Então, caso você tenha aí um dos dois consoles, dá pra você aproveitar. Link pras duas promoções aqui na descrição, tanto da Ubisoft quanto da Nanko Bandai, beleza? Comenta aqui embaixo quais jogos que vocês vão pegar, por enquanto só temos essa promoção ativa. Tem também a promoção de carnaval que ainda tá aqui no ar, beleza? Vocês podem dar uma olhada aqui, não sei se eles vão tirar do ar, acredito que não, porque já passou terça-feira. Então, se você quiser aproveitar essa promoção de carnaval ainda, ela ainda está no ar, beleza? Então, entra aí também e vê quais desses jogos que vocês vão comprar, tá? Então é isso, gente. Link pras promoções aqui na descrição. E vamos falar aqui agora do Horizon Chase, galera, porque temos a informação que o jogo vai estar chegando para o PlayStation 4 no terceiro trimestre do ano. Que ficaria aí entre julho e setembro, beleza? É um jogo que eu gosto pra caramba, já joguei ele no celular, ele tem pra celular, né? Um jogo mobile muito foda, já trouxe vídeo no canal aqui pra vocês. Quem quiser conferir esse vídeo, tá aqui na descrição, um vídeo bem antigo aqui no canal. Mas finalmente vai estar chegando aí para o PlayStation 4, é o Horizon Chase Turbo. Ele traz aí basicamente a ideia do Top Gear, né, cara? Aqueles jogos de antigamente, era muito foda, realmente gostei pra caramba do jogo no celular. Ele é muito bom e finalmente vai estar chegando agora para o PlayStation 4. Claro, quando ele sair, eu trago aqui no canal pra vocês, mas fica aí a informação que ele vai estar chegando para o PS4 no terceiro trimestre desse ano, lá pra julho ou setembro, tá? Mas eu quero saber de vocês se vocês vão pegar ou não esse game muito foda, que inclusive é brasileiro, tá? É de uma empresa brasileira, a Kines Game Studio, que é uma empresa muito foda. Fiz vários jogos legais também, além do Horizon Chase, eles fizeram aí o Ballistic Overkill, cara. Que é um jogo que tá bem popular no PC e é muito foda também. Já devo ter trazido o vídeo no canal, não lembro exatamente. Mas é um jogo muito foda, então a empresa é uma empresa confiável, é uma empresa que sabe fazer bons jogos. E com certeza esse Horizon Chase aí vindo pro PS4 vai ser uma boa pedida aí pra quem gosta desse estilo de game no console. Então comenta aqui embaixo se vocês vão pegar ou não. E vamos falar aqui agora sobre um outro game que vai estar chegando, só que dessa vez em 2019, que é o The Surge 2. Exatamente, cara. Se quem jogou o The Surge, o primeiro game, né, lançou ano passado, é um jogo bem bacana. Ele traz aí uma modalidade, né, de jogos como Dark Souls, como Bloodborne, só que pro futuro, né. Onde pessoas utilizam máquinas pra que elas possam fazer suas tarefas. Só que, claro, as máquinas se revoltaram e se voltaram contra os humanos, né. E isso é passado no jogo, é uma história bem bacana. Só que o primeiro game, ele foi uma coisa mais fechada, né. Você se passava dentro da fábrica onde tudo aconteceu. Agora, aparentemente, por essa arte, né, que foi revelada aí, que mostraram a data do jogo, que chega em 2019, aparentemente vai pra cidade, né. Eles vão expandir, trazer uma coisa muito maior pro game. E eu acho isso muito foda, principalmente também porque podemos ver uma nave saindo da nuvem ali. Eu gostei pra caramba. O primeiro game eu acho muito foda. Já joguei aqui no canal, já trouxe review pra vocês aqui no canal, tá. Tem link pro review aqui na descrição, caso você não tenha conferido, inclusive. Acreditem, o The Surge é legal, tá. Ele não é o melhor jogo já feito na Terra, não. Ele é um jogo legal, um jogo ok, dá pra você se divertir. Ele tem alguns problemas, mas é um bom jogo, tá. E eu tenho certeza que o The Surge 2, eles vão corrigir todos os problemas do primeiro game e vão fazer com que ele fique, além de mais acessível, mais divertido e com a história mais legal, né. Então, é isso. Comenta aqui embaixo se você jogou o primeiro game, ou se você vai jogar o primeiro game ainda, se você se interessou por essa arte, enfim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, porque com certeza eu vou tá pegando quando ele lançar, beleza? E pra finalizar o vídeo, vamos falar aqui do Crash. Sim, Crash Bandkut, porque o game pode receber o novo jogo em 2019. A Activision liberou aí, como vocês podem ver, uma coisa muito maluca, cara. Ela simplesmente colocou aí nos seus planos até 2022 games da franquia Crash. Só que esses planos aí foram meio que vazados acidentalmente, aparentemente. As pessoas tiveram acesso a esses planos da empresa. E uma das coisas que, óbvio, a galera viu lá, foi que o Crash iria receber um novo game em 2019, tá. E teria planos aí da Activision lançar um game do Crash, pelo menos, até 2019. Ou seja, no total seriam 5 jogos do Crash, beleza? E finalizando, no caso, em 2022, começando em 2019, cara. Uma loucura, mas se for parar pra pensar no que aconteceu com o Crash N.C.N. Trilogy, né, cara? Que foi um sucesso absurdo. Ela comentou que, dependendo do sucesso do game, iria trazer mais jogos do Crash. Não só remasterizado, mas também novos games da franquia, né? Novos títulos, realmente. E, com certeza, dá pra se imaginar que eles realmente tenham planos pra isso. Só não sabe se eles vão fazer de fato, né? A gente sabe que eles estão criando algum jogo. Muita gente tá especulando que é um novo Crash. Agora que saiu esse rumor aí, né, desses planos da Activision terem vazados e um game do Crash tá sendo programado pra 2019, pode realmente acontecer, né? Na E3 a gente deve saber de alguma coisa. Com certeza vai ser um evento que eles devem anunciar isso, né? E se realmente for acontecer esse game do Crash 2019, iremos saber lá na E3, no caso, na E3 2018, né? Esse ano, se vai ter realmente um novo game do Crash, né? Eu, particularmente, gostaria bastante de um novo game. Eu gostaria muito de um remaster, né? Do Crash Racing, mas um novo game, de fato, pra ver como é que a Activision vai começar a trabalhar com esse personagem, seria muito bom, né? Porque fazer remaster é fácil. Você já tem uma história pronta ali, é só você pegar e melhorar o gráfico e beleza. Agora você criar uma história do zero, fazer mapas, criar um jogo, de fato, do zero com esse personagem, isso é um pouco mais complicado, até porque a Activision já fez isso e não saiu muito bem. Então, eu gostaria muito de ver um título original, pra ver se ela vai acertar a mão, pra ver se ela entendeu, finalmente, o personagem, pra que ela, finalmente, possa fazer mais jogos do Crash, né? Mas, enfim, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês querem um novo game do Crash original, e se vocês estão ansiosos pra esse suposto lançamento em 2019. Também lembrando que o Crash N. Sane Trilogy pode sair pro Nintendo Switch PC, tá? Esses vazamentos aí indicavam que o game ia sair pra Nintendo Switch PC. Por enquanto, não tem nada confirmado, claro, mas quando se confirmar, eu trago pra vocês aqui também no canal, tá? Então, não esquece de comentar sobre esse assunto. Também, claro, não esquece de comentar sobre o The Surge 2, sobre o Horizon Chase e sobre a promoção da PSN da Ubisoft, promoção de carnaval e também da Nanko Bandai. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!